Ela me conhece desde Menosval E eu gosto dela, ama o Quatermão Tá ligado no esquema louco E vários pg do que nós dava doido Tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e somente muda Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga a bunda, pode começar Então na vinha repare no que eu vou te dizer Ela é minha grada, né Vivi? Então na vinha repare no que eu vou te dizer Na vinha repare no que eu vou te dizer Na vinha repare no que eu vou te dizer Ela me conhece desde Menosval E eu gosto dela, ama o Quatermão Tá ligado no esquema louco E vários pg do que nós dava doido Tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e somente muda Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga a bunda pode começar Então na vinha repare no que eu vou te dizer Toda né, tá ligado no que eu vou te dizer Na vinha repare no que eu vou te dizer Tá ligado no que eu vou te dizer Toda né, tá ligagem prom think the Pfizer Had weniger repare no que eu vou te dizer DJ, DJ W Isso é CP9 Tá bom